Salve, salve! Boa noite a todos e todas e todos. Já tá aí? Você tá vendo a contagem aí? Em cima? Salve, salve! Salve, salve! Boa noite a todos e todas e todas. Estamos aí atrasadinho um pouco, mas vai compensar porque esse dia é muito especial para a gente, do Público de Cultura Carlos Marighella, foi um sonho realizado e a gente poder acessar essa política pública, que é levada nessa estrutura aqui do Brasil da comunidade. Eu sou a MC, moradora do Lago Sul, e a gente, como tinha um grupo de rap, sempre foi a vontade de ter um espaço para ensaiar, um espaço com microfone, um espaço com caixa de som, e com essa legada de blanca a gente conseguiu escrever e conseguir completizar esse sonho que é estar com esse ponto de cultura, é estar dando essa fortalecida com o Brasil da comunidade. E agora que no decorrer do vídeo, da live, a gente vai estar apresentando todas as vertentes da música, da musicalidade, do rap, ao funk, ao forró, na adicional. Então, o máximo respeito e obrigada pela consideração de quem tá aqui presenciando esse momento, essa fase, e tamo junto. A primeira apresentação vai ser da MC Brisa, MC Carnão e MC Guilherme. Opa, desculpa aí. A primeira apresentação vai ser dos meninos da LGS, MC Rom, MC WK e MC Peregrino. Bota Fé, Corre dos Reais, os molequeiros correm muito tempo, dentro do trefe, do banho, do rap, e vai soltar aí? Só um minutinho, aguarda. Tem ponto antes de dizer, galera, que... Opa! Salve Maria Peregrino na voz, ponto de cultura, salve Carlos Marivella, salve da voz, salve salve família, MC Romona Vila na voz, aquele pique, ponto de cultura daquele jeito, mais um aí cachorro. Aqui já sabe MC W. K. na voz, que fica sempre, estamos juntos aí representando o funk do trap, vamos botar pra quebrar, estamos juntos DJ, solta esse sol DJ. Vai segurar, hein? Tchau. 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 É forte que os trem é verme, sempre vive debaixo do pé O século XXI, é 1, 2, 2 e onde a profissão não apelada É segura, cruziu, é vale bem, aonde é que nós temos parado? É preciso parar pra pensar e somente parar E olhar o que é o de hoje em dia pensando em se levantar Roubando, traficando, metendo pala em quem desacreditar Salindo de madrugada, deixando somente roubar Enquanto você branqueada, curtindo uma rapaziada E vencendo o que é melhor Se é tapalhão e toda essa balada Cheirando, tô vendendo pó Vai caçando o piol O piol que tá dentro do pente da gente Ó, cara Sempre que mexa Tamo junto! Mais uma vez, caralho! Tão velho! Será até o jeito que me faz perder o chão Pela, tô tomático da nossa relação Em cria da favela, preto ou não vola avião Em cria da favela, cara Sai da tela, o jeito que me faz perder o chão Pela, tô tomático da nossa relação Em cria da favela, preto ou não vola avião Em cria da favela Traz um copo de risco como gelo Uma dose é pra mim, uma pra ela Mas do ponto ela chega falando baixinho O vídeo que meia da favela Primeiro uns dois clientes sonhos Nessa data arrumou uma cena Pode ver tão contigo Essa brota no quiosque na Rigenarina Que eu mando cá pra todos esses balancês O segredo dessa noite é que jogar por cima Tive saudade, morrindo e sorrindo Enquanto o meu estado de tempo tá dormindo, yeah Vai dar os poucos da fute Andando de pé, me dá lugar Vai dar os poucos de balão Que o pau ficou milionário, vem Cheque, cheque nas minhas contas, mano Falo isso o dinheiro Tá com a capilha da fuga na casa Tô com a vontade de dinheiro Você quer que instruir essa cara de mania? É a rima milionária Porque é batalha de viva Eu só deve tomar com o que que vocês tomaram Nunca desistaram seus sonhos Porque o tempo realiza a obra Não tenho medo e não tenha medo O tempo vai passar De qualquer forma não tá desistaram seus sonhos Porque o tempo realiza a obra Não tenho medo e não tenha medo O tempo vai passar Vamos lá lay A gente já foi jogando de busca da VGS, da consulta, aquareia e todas as quebradas. A gente já foi jogando de busca. 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 Foda demais. A gente foi jogando de busca. 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 Mais tarde tem o rolê fechado com bola e na venda envolvido na cena Hoje eu não quero guerra, mas hoje é o lugar daquele que toma Não paga de novo um tipo de bolso, senão quem vai gastar o dedinho Papai já tem muito frango e querendo ser bandido Mas eu tenho novo algum rumo na rua, abaixo a cabeça e na meia volta com o que sabe que isso Hoje já desce esta feira, já liguei o bravo e já quero gastar Hoje eu só me encontro de rolê, nasci de guardona no carro Já fiz o meu colê mais cedo, já coloquei os irmãos Mais tarde tem o rolê fechado com bola e na venda envolvido na cena Hoje já desce esta feira, já liguei o bravo e já quero gastar Hoje eu só me encontro de rolê, nasci de guardona no carro Já fiz o meu colê mais cedo, já coloquei os irmãos Mais tarde tem o rolê fechado com bola e na venda envolvido na cena Salve, 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 família! Muito obrigado aí, Rosana, o ponto de cultura, o Carlos Marigela Salve, 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 salve Não tem cocite, não perco um brilho Vagalume ilumina minha chene Hoje eu só quero um risco mais caro Não pisa no bloco, cerveja que é quem Tô cabulada num copo neguim Ela joga a rapa, fazendo os flex Mano, ruim velho tá ficando o meu guim Eu botando as notas e pilhando o meu can Ei! A pressa mais rara Com a droga mais cara tem ouro No lente, na noite, tem bala, gastando o que vem E se não tem, eu faço Hoje eu fiz meu dedinho, é gravado Contando minhas notas, que era um centavo Se você quiser, eu te dou a chapa Com a droga mais cara, que vai ser muito caro Porque o meu quarto é bem mais elevado É lindo É o meu joelho no chão Eu me pareço ver meu colo E se não pegar meu dinheiro e se não Dois que lendo leio no corde Eu vou, porque não quero ver meu pai Seria a confusão que eu não tenho a ser má Eu vou fazer o meu pai É brincadeira pra eu que não passar Mas se não foi o meu Me deixe no tempo eu vou pegar na cansa Se não foi o meu Que vem o vento eu vou pegar na cansa Se não foi o meu Se você quiser, eu vou pegar na cansa Eu lamento do meu pão Eu vou pegar no dinheiro esse ano Mas o que vem tô entrando no pão Já comecei com vontade Ele assuntos ao que ele merece mais Eu vou fazer o meu pão Eu sabe o que faz, não vou te levantar Mas se eu não for esse ano Que eu te perdoe, eu vou pegar na festa Mas se eu não for esse ano Que eu te perdoe, eu vou pegar na festa Que eu te perdoe, eu vou pegar na festa Se eu não for esse ano Eu vou pegar na festa Eu vou pegar na festa Massa! Massa demais! Todo o poder agimento de negro é organizado nesse país Todo o estar contra o racismo E quando a gente vê jovens negros Ponderar a boca Tanto as suas perspectivas Tanto as suas dores, suas alegrias Esse plano de cultura muito Nosso povo, a nossa comunidade Massa demais! Salve, salve, Brisa Salve, salve, Carlão Vamos seguindo de apresentação Ponto de cultura Carlos Marighella Carlos Marighella vive Gato Preto vive Todos os revolucionários Guerreiros que lutaram Por um mundo mais justo Um mundo igualitário Um mundo sem opressões E esse ponto de cultura É essa referência É esse sentimento E representa justamente isso Máximo respeito a todos Que estão nos assistindo Que respeita Que respeita a cultura periférica Que respeita o rap Que respeita o funk Vamos seguindo de apresentação Agora Próxima MC Salve, família Eu me ensino na voz Diretamente de Formos Tocantins Salve, salve, Largo Sul Taquarei Todas as quebradas De Formos E tamo junto Tamo junto Tamo junto Marcos na voz Ponto de cultura Carlos Marighella Carlos Marighella Abrilho Salta o beat DJ native Mayo live Ali 102 2 3 1 2 3 2 3 3 2 3 O água é só que tá no topo, olha pra cima e vai vendo Mais uma comunidade se acompanha, eu tô perdendo O água é pó, vou pular, olha pra baixo e vai vendo E tá todo desabrigando, que o povo se fudendo E o povo se fudendo, aí você é uma sapa e o povo se te der Mais uma sapa e um sapa e um jogueiro E o povo se fudendo, aí você é uma sapa e um sapa e um jogueiro Alguém se fudendo, aí você é uma sapa e um sapa e um jogueiro Gosta essa ação, tudo confunde a sair Mas hoje eu vou com você, é um fratadinho Faz amor, vai se acabar, não esquece a dor da comunidade, aguenta a tarde O voz não é sério, só se eu não sabe o que eu quero, não tem a guerra O que eu quero é a guerra Ativista, nada, rebeldia, inconsequente Ser feminista nessa escolha é uma necessidade Um jeito inconsequente, talvez não sofrido de várias consequências Desigualdade social, determinante da vivência Não existe a tal essência, tudo é uma construção Divisão de classes, treinada na nação O recorte racial na letra será exposto Mulher branca só que mulher treta só que o povo Meu cabelo não é bota É ato político Ressuscita os Black Panther Ideologia e postigo Convoca a militância e segura a resposta Pois a ruta não é desligada É aquela que se abandona É a forma agrária É a divisão Enquanto a letra do capitalismo se destruindo Faz a forma de estressar a revolução Em todo lugar Que vai tudo na família Legalize a maconha Pra juventos de negras salvar Pra acabar com o papo Que atinge o nosso vento As guerras, drogas, sapatão E o corpo preto Precisamos é de paz E não mais de repressão A verdadeira segurança chama desmilitarização O pessoa ainda inteira A vítima não pode se queixar Parece que a Aïssa carrega riquíssimos Da estatura militar Queremos liberdade A dor do legal inseguro O feminismo não vai acontecer Com o povo do Estado Isso é valor corrupto Chegar de Bolsonaro De capitão do mato De fascista, de merda E de machista folgado É o reto e tem consciência de classe Perdovida seu apoio Pena de morte só se contra a burguesia É o salve, salve Salve, salve, encontro de cultura Carlos Marilhela vive Eterno e guerreiro Salve, gato preto Parasitas da nação Elitista e burguesa Minoria produtiva Detente toda a desqueza Nosso povo alienado O bispo é do crime social Trabalhador Terceiro Sabe empresário No outro capital Com o refluxo da subversão Dos sustentadores Da pátria Da empregada Não vestica Trabalhador Com o refluxo de fábrica Aumenta a carbora A explora é dia após dia Retira direito A prova é formada Pra lista Corpista Defensores do estado Com o refluxo da população Com o refluxo da população Com o refluxo da população Se organizar Ampliar a consciência A população Bem situada Digno de toda decência Não merece ser enganada Muito bem Sabotada Tem que ser bem informada E tá por dentro da parada Participação em massa Na luta Segue em frente Unidade nas ideias Hip-hop irresistente Hip-hop irresistente E eu tô irresistente Ah, é boca de papela Por que não? Então se liga só Mano, o Pera tá cantando aí, ó O final Aí, ó Da conexão Por que não? É a ideia É a ideia de ladrão Não, aí, ó É correria É a cultura de destaque Um ato Embaixo do fora Uma pesada do sol Relato Acontecimento Constante futuro Aí, ó Eu já tô vendo E de menor Vendendo um droga Assaltando num veneno Programão de humor Na televisão Tá no salve também Na verdade Drei a gente na voz Certo? O famoso eventinho Está com aralto Sabe o ponto de cultura Solta o vídeo, DJ Estou... E... I... Kiz E... E... E aí, o ar. E o rap é vivência, se brinca na vida, vai ser a de joia Tô dançado de mal, se moraliza, mas esqueci essa parte Infanta, você tá ligado, eu faço fritar e mandou que eu faço parte É porque eu sei que sim, tudo que eu faço mano é desconfiso Sabe, irmão, não é preciso, quando eu faço rima, nunca me martilizo Tem que ser com a cruela, o mundo na quebra, fez o chaparazzo resolve Sabe, irmão, não tem que desinvolve, eu faço fritar e não, não se revolve Sempre ensinando, sempre rimando como um movimento Faz o fritar e sempre tem porcento, hip-hop sai de todo momento Quando eu venho, como vai de volta o meu expressão Sinceramente, já vem chabilhão, hip-hop sempre sai de coração Hip-hop sempre confundindo com os moleques, que rima é escada quebrada Moleque sempre se manda levada, quando se manda pros meus camarada Aí eu tô em espina na parada, tem que entender que hip-hop Fuzi na banda e o foda, meu cruza Hip-hop sempre manda agora, tem que entender o que é frio E a filha já desculpa, mano, sempre quando a gente faz, não tem Cagando mais esse hábito, não tem Como é que tá falhando, você tá ligado? Essa pessoa tem que ficar aí Parabéns aí aos unidos Massa demais Eu gostaria de ler um comentário aqui Só repetir um Esse comentário aqui do Paulo César Ribeiro A luta com memória, liberdade, contra as mentiras Fake news Esse é o conteúdo de verdadeira engolada Esse comentário de fazer refletir a importância desse rap denúncia Desse rap militante, desse rap que é vanguarda das lutas sociais A gente tem que entender como foi a origem do rap Como o rap surgiu Que sempre foi esse instrumento de protesto, de denúncia De pautar a realidade do povo da periferia E sobretudo de pautar a superação também Que é organizando essa juventude Pra ir pra luta de tomar de assalto que já é seu Então a gente reflete aí sobre essas questões O rap é militante, o rap é ativismo Primeiro é a luta Primeiro é essa luta social É a coletividade, é a comunidade E é nós, estamos juntos Agora a gente vai partir pra apresentação assim muito especial E que a gente aqui do Ponte Cultura É de benção, na verdade Que é a cultura tradicional Que é o forró A gente tem o nosso próximo artista Seu Antônio Macabal, outro do forró Morador aqui do setor Lago Sul Máximo respeito Seu Antônio fez muita parte da minha vida Quando eu tinha 15 anos Eu ganhei meu primeiro instrumento Com o Teclado Santo Eu fiz as primeiras notas E a gente sabe a dificuldade Que muitos artistas têm De conseguir continuar nessa carreira De músico e de artista Em especial o povo nordestino E o seu Antônio me apresenta Essa resistência Essa resistência da cultura tradicional Do forró E no respeito da juventude Para essa cultura tradicional Então assim, máximo respeito E volto com o seu Antônio Macabal Seu trio do forró Junto com o Baltazar E eu na Zabu, é claro Porque a gente nunca Esquece as nossas origens E... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto